E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UJ pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve, deixa o like. A galera que já nos acompanha, aquele é o obrigado mais que especial. É muito legal sempre ver vocês aqui assistindo o nosso conteúdo seguidamente. E, galera, hoje mais um videozinho de jogo micro da Paper. Agora o Córdoba, um jogo pra dois jogadores ali. Um jogo assim de um cabinho de guerra, né? A gente vai baixando as cartas, quando os dois jogadores baixam as cartas, o mesmo marco se revela e começa a me make um controlezinho de área por cada marco. Quem tiver mais pontos em marcos no final, vence. Gostei bastante, joguinho bem bacana também. Aqueles joguinhos, né? Como eu falo, esse aqui é pra levar no bolso mesmo, né? Isso aqui realmente anda no bolso. Vai viajar, vai passear, leva ele, quer se divertir, ocupa pouco espaço. Muito bom. Então vamos lá conhecer como é que são as regras do Córdoba. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Vamos para as regras aqui do Córdoba. Mais um do Kinesia, da linha micro da Paper. Esse aqui é um joguinho pra dois jogadores, pra levar pra qualquer lugar. Ocupa pouco espaço na mesa, né? Um casal tá viajando aí, dá pra jogar com criança também tranquilamente. Muito bem, pessoal. Nós estamos disputando marcos aqui na cidade de Córdoba durante o festival. E o jogo tem uma preparação muito simples. Tu vai botar aqui os marcos numerados de 1 até 6, lado a lado, formando essa imagem. E vai separar aqui um marco especial. Cada jogador vai receber um deckzinho de cartas numeradas de 1 a 9. Vai embaralhar esse deckzinho. Botar aqui do seu lado. E vai puxar uma carta pra sua mão. E o outro jogador vai fazer a mesma coisa. Muito bem, na nossa vez, o que a gente faz? A gente pega uma carta dessas de marco e baixa, uma das nossas cartas, e baixa na frente de um dos marcos. Por exemplo, se eu baixar aqui, basicamente, eu já puxo esse cara aqui. O primeiro jogador a baixar uma carta no marco, puxa ela pra dizer que tá controlando ele. Então, se esse jogador fizer aqui, ele vai lá e vai puxar esse pro lado dele. Inclusive, se tu quiser, tu pode baixar mais de uma carta já, aonde tem uma carta baixando. E os jogadores vão fazendo isso. Vai acontecer um momento em que os jogadores vão botar uma carta no mesmo marco. Então, a gente vai pegar e vai botar uma carta aqui, ó, por exemplo. Quando acontece isso, todas as cartas naquele marco são reveladas. Então, por exemplo, aqui revelou 1, e aqui revelou um 7. Opa, esse cara passa a dominar esse marco aqui, vem pra cá. Uma coisa bem importante, se der esse empate, o domínio continua com quem baixou a primeira carta. Ou, então, fica alternando. E nada impede em uma jogada futura, por exemplo, o jogador ir lá e baixar uma outra carta aqui. Agora, ele passou a ter 9 aqui, então, volta pra ele o controle. E o jogo vai andando dessa maneira. Como é que funciona o marco bônus? Se alguém estiver dominando os 3 marcos 1, 2 e 3, essa carta bônus vem pra ele. Então, essa pontuação, por enquanto, é pra ela e pode trocar. Se alguém dominar aqui, devolve ela. Se o outro jogador passar a dominar esse aqui, passa pra ele. E assim por diante, se estiver dominando 1, 2 e 3. Quando é que o jogo vai terminar? O jogo vai terminar quando todos os jogadores tiverem jogado as suas 9 cartas. Então, a gente vai baixando, vai revelando aqui, né? Tem que sempre deixar o número à mostra. Os jogadores vão alternando as dominâncias aqui nos marcos. Quando todo mundo tiver jogado as 9 cartas, vai estar tudo na mesa, aberto. E a gente vai somar os valores do marco que cada jogador domina. E quem tiver a maior pontuação é o vencedor. E não esquece de contar esse aqui, que é o marco especial, que vale 6 pontos. E pessoal, esse é o jogo super simples, um cabo de guerra bem divertido. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí